Os cristãos foram uma das minorias perseguidas por várias forças radicais na Síria, mas a vida no país começa a regressar gradualmente à normalidade. Por essa razão, o dia de Natal foi de festa para esta e para outras comunidades em cidades como Kamishli, no norte do país. Com a vontade de Deus, na Síria, como vemos em Kamishli, as coisas estão a melhorar a cada ano. Independentemente do que acontecer no país, as coisas estão a caminhar para o rumo certo. Com a vontade de Deus, as coisas vão melhorar. O nascimento de Jesus será um novo nascimento para a Síria. Tudo será melhor do que antes. É o que pedimos a Deus. Na China, centenas de católicos estiveram presentes na missa de Natal da histórica Igreja do Salvador, em Pequim. A missa de terça-feira foi a primeira desde que entrou em vigor o acordo provisório estabelecido entre o país e o Vaticano sobre a nomeação de bispos chineses. A China conta com 12 milhões de católicos. Grupos de direitos humanos alegam que o governo chinês tem milhões de presos de consciência por causa das crenças religiosas. A data também foi assinalada em Abuja, capital da Nigéria, país onde os cristãos são perseguidos. Desde janeiro deste ano, terão morrido mais de mil. Amém! Amém! Amém!